Olha, presta muita atenção no vídeo de hoje, que é um vídeo de utilidade pública pra quem quer andar perfumado gastando pouco. Se você tiver esses dois perfumes na coleção, você simplesmente não precisa de mais nada pra fazer sucesso por aí. É um perfume versátil pra você utilizar todos os dias e um perfume sexy, sedutor, atraente, pra render elogios, pra encontro romântico, pra balada, que vai abalar geral, vai abalar as estruturas, tá certo? Dois perfumes imprescindíveis pra você fazer sucesso todos os dias. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros? Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E o vídeo de hoje é de utilidade pública, você tem que assistir até o final. Eu separei dois perfumes baratos da minha coleção, que se você tiver esses dois, você não precisa de mais nada. Você tá entendendo o que eu tô falando? São dois perfumes pra você ter no seu guarda-roupa e que vai te atender em qualquer tipo de ocasião que você imaginar. Você tem um perfume mais versátil pro uso no dia-a-dia, chique, elegante, sofisticado, fresco, amadeirado, sem doçura, sem aquele lance de fazer com que a fragrância fique enjoativa com o passar do tempo. Você pode utilizar todos os dias tranquilamente. E um perfume mais quente, mais amadeirado, um pouco mais adocicado, só que ainda assim com muita personalidade, com muito vigor. Um perfume bem marcante pra você usar à noite, na balada, no encontro romântico e tudo mais. Os dois são perfumes que se assemelham bastante a perfumes importados que custam R$ 1.500, R$ 1.700, R$ 2.000, R$ 2.300. Só que esses aqui que eu trago pra vocês tem um precinho desse tamanho. Preço barato, alta versatilidade. Tendo esses dois na coleção, você não precisa de mais nada. E você vai ter que me agradecer deixando muito like, se inscrevendo e comentando muito nesse vídeo, tá? Compartilha também com geral, porque esse vídeo aqui é fundamental você assistir até o final. Não perde tempo, se inscreve, deixa o like, clica no sininho pra ativar as notificações. Assim você não perde nenhum novo vídeo perfumado aqui no canal JB. Bom, primeiro que eu trago pra vocês, eu vou começar com aquele que é mais versátil. Então essa fragrância é o seguinte. Você pode ter esse perfume na coleção pra usar na primavera, no verão, no outono, no inverno, de dia, de noite, em tempo mais quente, em tempo um pouco mais ameno. Você pode utilizar tendo menos idade, mais idade. Você pode usar na escola, na faculdade, mas também no trabalho, um trabalho que exija um pouco mais de formalidade. Você pode utilizar com terno, gravata, com blazer ou com camisa polo, calça jeans e tênis. Cara, esse perfume é pau pra toda obra. É essa fragrância aqui. Legacy, perfume masculino da empresa nacional Valentino Viegas, uma empresa especializada na fabricação de perfumes contratipos. Aqueles perfumes baratos que se inspiram em perfumes importados caros. Eu vou deixar passando aí na tela o preço desse perfume no momento que eu tô gravando o vídeo. Tem frascos de 50 e de 100 ml também, são perfumes em concentração de parfum. E vou deixar passando pra vocês também o preço do perfume ao qual ele se inspira. Que é o Elysium de Roja Parfums. Você tá entendendo? O Legacy é muito parecido com o Elysium de Roja Parfums. Muito parecido mesmo. Só que o preço, meu Deus do céu, quanta diferença. Esse bem baratinho e esse daqui custando os olhos da cara. Custando um rim. Custando metade do fígado. O negócio aqui é brutal em termos de preço. A verdade é que a qualidade dele acaba justificando o alto preço. A gente tá falando da alta perfumaria mundial. Perfumaria de nicho, perfumaria exclusiva, uma perfumaria fina. E esse perfume realmente é maravilhoso. Roja Parfums é o topo da perfumaria, gente. Quando a gente fala de alta perfumaria, perfumaria de luxo, nós sempre vamos colocar Roja Parfums e as suas fragrâncias no topo, na prateleira de cima. O problema é que esse é um perfume pouco acessível pra maioria das pessoas. Embora seja muito versátil, muito fácil de utilizar, o preço acaba afugentando. É aí que entra o Legacy. Cara, ele traz a mesma estrutura do Elysium de Roja Parfums num preço maravilhoso. E que tem também um desempenho melhor, tá? Embora ele seja mais barato, ele fixa e projeta mais que o perfume importado caro. Acordes bem cítricos de saída, bem energéticos. Ele tem essa aura bem revigorante, cítrica, maravilhosa, agradável. Pra você já começar o dia com alto astral. Vai trazer um toquezinho de groselha negra, algo meio efervescente, junto com as notas cítricas. As notas mais aromáticas de coração estão presentes também. E uma base amadeirada com destaque pra madeira de vetiver. Tudo que tá presente aqui, tá presente aqui também no perfume importado caro. Só que com preço muito mais acessível. Obviamente, não é a mesma qualidade de ingredientes, tá gente? Você não tem exatamente o mesmo perfume de R$2.300, igualzinho aqui dentro num frasco de R$150, R$160. Mas 99% das pessoas não vão conseguir decifrar, inclusive, as diferenças entre um e outro. Eles são muito próximos. Eu diria pra vocês que esse daqui é um pouquinho mais amadeirado. Ele tem um lado meio esfumadinho de madeiras na secagem. É a grande diferença entre um e outro, mas assim, no geral, são realmente muito parecidos. Uma semelhança aí na casa de 80%, 85% entre o perfume barato e o perfume caro, tá? Não tem doçura, pode usar todo dia, não é enjoativo, vai te render elogios e é cheiro de homem chique. Cheiro de homem elegante, refinado. Vou deixar o link aqui na descrição dessa primeira dica pra vocês. A segunda dica já é perfume transante. Cara, esse perfume é muito elogiado. Tanto o barato quanto o caro. O caro, inclusive, é o perfume mais elogiado da minha coleção no momento. Especialmente entre as mulheres. O público feminino gosta muito desse perfume masculino. Ou seja, elas gostam de sentir o cheiro desse perfume nos homens. O perfume caro é esse daqui. Jazz Club Maison Margiela. E o perfume barato é esse. Jazz Master Valentino Viegas. Gente, os dois perfumes são extremamente parecidos. Nota de bebida alcoólica. Tem uma nota de rum presente aqui com tabaco, resinas, um lado quente na evolução, na secagem. Tudo que está presente aqui está replicado de maneira absurdamente parecida aqui. Cara, então realmente esse perfume assim não precisa, não tem necessidade de você pagar R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500 no Jazz Club. Embora seja uma fragrância espetacular. Olha, eu tenho dinheiro. Vai lá, compra. Não tem problema. Eu não estou dizendo que não vale a pena pela qualidade. Ele é um perfume de extrema qualidade. Mas na situação atual, financeiramente falando, a gente não pode ficar bobeando e gastando dinheiro à toa quando você tem uma joia rara desse daqui. Esse é simplesmente o melhor perfume da empresa Valentino Viegas. O melhor em qualidade, o melhor em estrutura, a melhor qualidade de matérias-primas, de ingredientes da Valentino Viegas foi empregada aqui. E é um perfume que tem uma relação custo-benefício espetacular. Nota de tabaco, nota de rum, notas mais adocicadas, madeiras. Cara, esse perfume é viciante. E esse perfume rende elogios demais. Então é bem legal porque ele fixa muito. Ele exala muito. Ele não tem tanta versatilidade quanto o Legacy que eu acabei de mostrar. Então eu acho que no dia a dia ele vai ficando mais enjoativo porque ele é mais quente. Ele tem um calor. Ele realmente é mais indicado para uso noturno, para balada, para encontros românticos e tudo mais. Mas no momento que você borrifar essa fragrância, cara, você vai ter um diferencial a seu favor que poucos perfumes baratos na Perfumaria Nacional conseguem te oferecer. É o lance de chamar a atenção de todo mundo que estiver à sua volta e de maneira positiva. Das pessoas sentirem o cheiro e falarem, cara, isso é um néctar dos deuses. Que perfume espetacular. Que perfume maravilhoso. Que perfume é esse? Anota o nome desse perfume. É muito legal porque, tirando o Jazz Club, ele não se parece com nenhum outro perfume que você já conheça. Então é muito interessante. Você vai ter algo muito exclusivo, muito diferente. Um perfume só seu. Uma fragrância assinatura para você usar à noite. Para você chamar a atenção das pessoas deixando um rastro perfumado. Sem que outras pessoas tenham cheiros parecidos com o perfume que você está usando. Maravilhoso. Relação custo-benefício incrível. E a fixação dele, nove, dez horas aproximadamente. Exalando muito bem. O Legacy, ele fixa mais ou menos em torno de umas oito horas. Às vezes passando um pouquinho disso. O perfume mais cítrico, né? O mais aromático. Mas ele exala muito bem. Uma hora e meia, duas horas. Então os dois perfumes têm excelente desempenho. Têm grande qualidade. E garanto para vocês. Se você tiver esses dois perfumes baratos na coleção. Você simplesmente não precisa de mais nada. Vou deixar o link aqui da Valentino Viegas. Com cupom de desconto de 10% aqui na descrição e fixado nos comentários. É isso, pessoal. Vídeo rápido, curto, rasteiro e passando uma mensagem muito importante para vocês que gostam de perfumaria. Então não perde tempo. Se inscreve. Deixa o like. Comenta muito. Compartilha muito. Vamos fazer esse vídeo bombar. Chegar a muitas pessoas. Porque todo mundo merece ter esses dois perfumes na coleção. Sem precisar ficar pagando mil, dois mil, três mil reais em perfumes. Está certo? Tem coisa boa com preço acessível? Sim. E eu trago aqui para vocês no canal JB. Um grande abraço. Eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.